Marcelo Linho ao vivo Pela cidade, mas nada paga essa saudade Eu tento, mas não acho alguém pro nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tão Marcelo Linho ao vivo, Marcos Lima Oi, balde